Vê loucão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile, não quer me ver feliz É assim ó, vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha c**** não vai comer de novo, porra Vai fazer carão, vai passar, vai passar nervoso Vai fazer carão, vai passar, 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 vai passar nervoso Que é o deboche na frente, oi dos moleque, né? Mas sabe ele que já tem pra 5 ou 7, porra, mas sabe ele que já tem pra 5 ou 7, como? Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra, que nós fode, fode, nada, pode, mete, mete Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra, que nós fode, fode, mete, mete, conta comigo, ó Vai fazer carão, vai passar nervoso Que é o deboche na frente, oi dos moleque, né? Mó sabe ele que já deu pra 5 ou 7, porra Mó sabe ele que já deu pra 5 ou 7, como? Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós pode, 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 pode Eles enlouquecem, eles enlouquecem Porra, que nós pode, pode, mede, mede, conta comigo, ó É só as braba, quando o DJ Bielbit se lança É outra parada, entendeu? Vê loucão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile, não quer me ver feliz É assim, ó, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha c**** não vai comer de novo, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso Vai fazer carão, vai passar nervoso Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar nervoso Que é o deboche na frente, oi dos moleque, né? Mó sabe ele que já deu pra 5 ou 7, porra Mó sabe ele que já deu pra 5 ou 7, como? Eles enlouquecem, eles enlouquecem Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós pode, pode, mede, mede, mede Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós pode, pode, mede, 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 conta comigo, ó Vai fazer carão, vai passar, vai passar nervoso Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar nervoso Que é o deboche na frente, oi dos moleque, né? Mó sabe ele que já deu pra 5 ou 7, porra Mó sabe ele que já deu pra 5 ou 7, como? Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós pode, pode, mede, mede, mede Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós pode, pode, mede, 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 conta comigo, ó É só as braba, quando o DJ Bielbit se lança é outra parada, entendeu?